olá galerinha tudo bem com vocês hoje é dia 9 do 10 de 2020 está show agora são exatamente quase três horas da tarde está chovendo aqui em itaquera aqui na vila reginal vou mostrar para vocês vou dar o zoom sinta o barulho da chuva de manhã está chovendo forte hoje já também melhorou um pouco o que é o barulho alto o pingo tá vendo agora você vê tá chovendo esse vídeo vale aquele like maroto, curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber notificações que é PIVA Filmmaker no YouTube e siga nas minhas redes sociais que é Broga do PIVA Cantizani, Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram meu WhatsApp para amizade é o 15998388735 e até a próxima e fique com Deus que eu vou gravar mais vídeos, fui!